Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês com as combinações do baralho cigano. Em outro momento, em outro programa, já falei individualmente sobre as cartas ciganas. Mas não adianta você saber o significado de cada carta, se quando você joga para alguém as combinações, você não sabe interpretar, tá? Vamos dar uma olhada então. Vamos pegar três cartas, tá? Vão de três em três. E o que for aparecendo, eu vou dizendo para você como é, tá? Aqui, o sol. O sol é a felicidade, o sol é a clareza, o sol para mim, no meu baralho é Oxum. Aqui a Oxum mostra uma aliança, notícias de uma aliança. Se você é solteira, notícias de um relacionamento novo. Se você é casada, notícias de felicidade no seu amor. Ou uma nova aliança, né? Se estamos marcando trabalho, é notícia de uma aliança de trabalho, com prosperidade, com êxito, com fartura. Então, você está entendendo a mensagem que eu estou tentando passar? Que o jogo de cartas, às vezes, é uma questão também de mediunidade, de evidência. Por isso, eu sempre aconselho as pessoas que querem jogar cartas, que trabalhem um povo cigano. Mesmo que não seja uma incorporação, mas que agradem um povo cigano. Que tenham sempre um cigano ou uma cigana protetor. Para que você tenha, também, não só as cartas, mas você possa ouvir e ter uma intuição daquilo que está tentando... Aquela mensagem que está tentando ser passada através do baralho cigano. Vamos pegar mais três cartas, tá? Hoje eu vou ler combinações. E vou fazer mais vídeos, tá? Você vai ver aí vídeo 1, vídeo 2, de combinações do baralho. Para que você, que tem vontade de aprender a jogar cartas, consiga jogar. Aqui é a gruçada, pode ser a inveja, a intriga, uma falsa amiga, tá? Aqui é a emanjar, ou aquelas coisas que estão segurando, que estão atrasando o seu pensamento e a sua vida, tá? Aqui também, o barco, são boas mudanças, tá? Aqui pode ser, essa interpretação pode ser de várias formas, ó. Mudanças para você no futuro, mudanças sólidas, deixando para trás a falsidade, a negatividade, as más amizades. Aqui pode ser uma pessoa, tá? Pensando em te prejudicar, pensando em trazer mudanças negativas para você. Ou pode ser uma mulher apenas. Essa ursa também nem sempre ela pode ser interpretada de uma maneira negativa. Aqui pode ser uma pessoa amiga pensando em te ajudar. Ou uma mulher te convidando para uma viagem, para o lado de rio, mar ou praia. Então, tudo depende daquilo que está sendo marcado e conversado durante uma consulta, tá, pessoal? Vamos para mais três cartas. Tirar lá do meio do baralho. Caminhos abertos, tá? O anjo da guarda. A criança, a ingenuidade, a pureza. E a sua casa, ó. Aqui pode ser os seus caminhos abertos, o seu anjo de guarda mostrando os seus caminhos abertos, boas notícias na porta da sua casa, uma notícia de gravidez, uma pessoa amiga trazendo a notícia de que está grávida, ou mudança de uma residência, né? Felicidade no seu lar. Aqui você pode ver que tem várias interpretações, tá? Vamos para mais uma. Mais três cartas. Tudo no baralho, pessoal, depende da combinação das cartas, tá? Vou pegar aqui, ó. A carta do corte. A noite, as estrelas, tá? Os feitiços. E a árvore, o futuro, tá? Então, aqui, o que que para mim que está dizendo? Que o futuro, tá? Os cortes e os feitiços foram cortados. Você tem um futuro muito bom aí pela frente, tá? Ou também o corte de vida, porque a árvore é vida. Então, tudo depende, pessoal, da maneira que vamos interpretar. Aguarde nosso próximo vídeo em relação à interpretação das cartas. E se você está com alguma dificuldade, quer fazer alguma consulta, algum trabalho espiritual, entre em contato com a Magia Cigana. Curta a nossa página no Face, Mãe Michele da Cigana. E os nossos telefones é o 511 Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 3228-6517, o trinque é 237268, que o que eu estou falando é o 511-9728-0478. Aguarde seu contato, então. Muito obrigada e o pai Lucas deve parar de fazer palhaçada atrás da câmera. Um beijo.